Salas e laboratórios vazios. Há 34 dias, não há aula para os 2.900 alunos na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em Ponta Grossa. O comando de greve está reunido, mas os professores continuam em outras atividades dentro do campus. São 166 docentes e a paralisação é de praticamente 100%. Apenas alguns professores temporários estão dando aula, mas eles terão que repor as aulas de qualquer forma, porque o ponto é facultativo. No próximo dia 27 de junho, os professores do comitê de greve devem usar a tribuna da Câmara de Vereadores para uma manifestação. Das 56 universidades federais do país, pelo menos 50 estão paradas. A luta é por melhores salários e por mais recursos para as instituições federais. Nós estamos em regime de greve pela valorização da carreira de docente. As reivindicações são em termos exatamente dessa reestruturação de carreira, valorização do magistério em termos de ensino, pesquisa e extensão, e uma luta constante dos docentes que é a destinação de 10% do crime para a educação. A reposição das aulas deve ser discutida pelo Conselho Universitário. Nós estamos nesses 34 dias paralisados e aguardamos a reunião do Conselho Universitário, onde será decidido pelo cancelamento, suspensão ou readequação do calendário.